MÚSICA Alô, alô, salve, salve, pessoal! Um grande abraço a todos! Eu sou Silvio Luiz e Mauro Beck estará ao meu lado! Vamos ver agora qual será a escalação dos times! MÚSICA O árbitro apita e começa a partida! MÚSICA 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 E a final chama. E eles estão ganhando por um gol. Adivinha quem abriu pra cá? Só podia ser o artilheiro. Cacilda! Olha que passe! Ele cortou no último segundo. Fez o passe por entre os zagueiros. É, a coisa teria ficado feia se aquele bonitão ali tivesse acertado o passe. Não dá pra dizer que ele teve azar, né? Ele teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Consertou, arrumou e picou. E o relógio não para. Acabou o jogo. Essa foi uma vitória de garra. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar e qualquer torcedor gosta de jogar. A mais nós, jornalistas, ficamos muito felizes quando a gente tem o privilégio de ver uma partida como essa. E meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer essa transmissão. Obrigado. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. E aí E aí